Música Sim, meu irmão, estou chegando aqui com o irmão Ataquei Ataquei Música Eu preciso mais para o bem Ataquei 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 Eftar Ataquei Ataquei como é que está aqui, não está aqui na Holanda, não está aqui onde dá-lhe clave. Especial, especial, como é que está. Disfrutar de hoje. Ela nasceu 20 de outubro de 1968. Tremendo cantante, percussionista. Aue, nossa bebe papia com Cyril Yeye Bernadina. Boa noite em outro D'Ale Clave, nossa bebe com GC. Muito bem, muito bem, muito bom. Com esse trabalho para vocês. Eu não tenho problema com o povo. O povo chamou. Tu não pode tomar o brilho mesmo. Tu vai fazer a tua barrania. Você só vai fazer a barrania aqui, você vai fazer a barrania aqui. Você vai fazer a barrania aqui. Você vai fazer a barrania aqui. Vamos lá. Olha isso. Vamos lá. Lama-nos na 717-8825, WhatsApp 795-8825. Óptica Antiana, o serviço está on! Lama-nos na 527-4513. Nós estamos chegando de cerca, bom? Porque desenvolvemos um conhecimento musical. Sim, toca e canta com Giovanni Mercera. Lama-nos na TV, está apresentando um programa novo produzido na Corsau. Que ainda nós também conhecemos o boneriano e seu descendente, Nã, Bibana Corsau. Nos orgulho, apresentar a Rignald Maduro. Há um dia mais conversando com outro boneriano, para não saber mais informações com sua vida está na Boneiro e com sua vida está aqui na Corsau. Já razão ao mitad de 10 de anoche, Nos orgulho na Nos TV e canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV, um programa cargado com entrevistas e farandulas, com cobertura de turnos islam, apresentado para Sadi Klaber. Hoje a domingo à noite, metade de 10, curva de chão, já webz 10 para 9, sente aqui na Nos TV e o canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV, presentar a Rignald Maduro. Passar de Klaber. Passar de Klaber. Carce de Emotion. Camina nosso creio espacio para crescimento mental e emocional e asina elevar o vida personal. Não te importa o barrazo ou sexo. Passar de Emotion. Vitamina para a mente, alma e espírito. Não perder. Passar de Emotion. Por já luna noite, metade 9, aqui no NOS TV, o canal netamente bonareano. NOS NO LLEGA E CANTIDAD VACUNA DE 85% DE NOS POBLACON. Pesei, visti o tapa boca según regla non existente. E saque tu mensaje de Flamingo TV e NOS TV. Herencia da historia, cultura e naturaleza. Nos grande non termina palabra para contarnos de non vida. E barrio na onda na Alanta, escolco na nabai, trabouco na azi e hopi mas. Ta importante pa nosa nosa historia, pa sa que nos ta. De onda nosa pin, pa sin asa, na onda nos me se bai. Herencia da durabo e llave de pasado e porta pa futuro. Ya tamas con aña con nosa vivando de un normal novo. Tapa boca, desinfectar man, tener distancia e mas importante, vacunar. Tore saque pa ayuda frena e pandemia que o mundo completo ta pasando den. Nos deseo ta, pa vai back non boneiro caminda nos por recebi bixita a trobe de turista nan, pa asina nos econominha por drai a trobe. Pa nos por braza un ser queri e dunha e ca gente humano. E mas importante ta, den companhia de nos familia nan manera acostumbrada. Pesei, usa botapa boca e vai vacunar. E saque tu mensaje di Flamingo TV e NOS TV. Share nos website kubocernanqueri den exterior e laganan tambe experienciar nos programación. www.nostevbonera.com Wagnosteve, unha kubota. www.nostevbonera.com www.nostevbonera.com Nós temos outro artista que nós sabemos que é o Papi Coné O programa aqui, interessantíssimo Yeye, Cyril Yeye Bernardina Nós sabemos que é o Papi Coné, tremendo, tremendo músico, tremendo cantante Yeye, feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Média Média Feliz tarde Naturalmente, é um ano que a Tamira Nós temos um abonero feliz A tarde para você andar Sim, sim, sim Conta-nos, Cyril, Yeye Como começar, nós vamos começar From scratch Como é que está? Conta-nos Você Não foi uma grande coisa Eu estou muito tranquilo Eu gosto do deporte de Santa Rosa É uma coisa Então, eu não sei Eu gosto do deporte, mas eu gosto muito do deporte Então, eu me acordava Minha mãe e minha mãe Eu estava com o deporte Para fazer deporte Então, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Então, eu gosto do deporte Eu também Ac chatting Eu boaria o meu carácter, quem você está, como você está, quem você está, quem você está. Então eu me lembro, eu disse à minha mamãe, eu queria beber para entrar. Eu me disse, eu sou livre, bom trabalho com ela. Eu me lembro. Então, se não, você é caro. Você é caro. Então eu me lembro de uma família, de um diferente primo, com meu defunto e meu filho, eu sou eletrônico. Então eu fui à escola, eu não fui para a escola, eu fui para a escola, para a escola, para a escola, eu fui para o PLTS, eu fui para a escola. Então eu fui estudar para o eletrônico. Eu fui para o ASTROM, eu fui para o ASTROM. Então eu fui para o Avent MTS, eu fui para a escola, eu fui para a escola. E o mafo que você tem, eu fui para a noite, eu fui para a escola. Então eu fui para a escola, eu fui para a escola. Eu me queria e o ASTROM. Mas às vezes eu fui para o ASTROM, eu fui para a escola. Aí eu fui para a escola agora, eu fui para a escola, né, eu fui para as colchas significantas. Então nós fomos para as crianças, eu fui a falar na escola. A primeira coisa é a temporada de cor, canto e amistade. A primeira coisa é que a gente toca. Quando a gente toca em uma maneira de rar e bass, a gente toca. A gente também tem que fazer isso. A gente também vem tocar conosco. Diferente do músico de cor show, a passagem vem cor, canto e amistade. Quando a gente trata de uma cor de família. A temporada é a temporada que a gente ama. Mondongo Special. Sim, mas tem ninguém. Então, praticamente a metade do Mondongo Special estava na minha família. Mas a metade do Mondongo Special acontece com cor, canto e amistade. Quando os anos de década de 70... Exatamente. 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 Então, a gente tem que aprender. A gente aprende mais. A gente gosta de música. A gente gosta de guitarra. A gente gosta de guitarra. A gente gosta de guitarra. Então, a gente gosta de guitarra. 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 de Barbie. A gente gosta de guitarra. Em cada instância errada de guitarra. A gente gosta de guitarra. Então, quando você consegue tocar canoha e atender a banda? A gente gosta de canoha. A sabes modo. Eu não confundi o Didmar por Riel. Eu falo, ah, não, não. Marlon Victorino. Ah, tem o Didmar? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Temporada não se começou, mas começou a desenvolver. Então, eu me lembro de bandas também. Mas se eu não canto, eu me lembro de cantar, eu me lembro de cantar, mas eu não sei nada sério. Mas se eu não falo, depois se eu não vou te falar, às vezes você começa a estar perfeita, mas se eu canto, isso é um impacto novo, nunca mais eu me lembro de trocar. Por isso eu vou te dar uma coisa. Eu me lembro de lado, mais não me lembro de lado, de banda para banda, na próxima banda eu vou te tocar dentro para falar. Ok, agora eu falo, para trás, eu falo, tudo bem. Absolutamente. É muito bom. Eu nunca mais me conheço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Quando eu estava passando, quando eu estava passando, estava passando pra Arquêntino, estava com a Coma, enquanto Júnio Valentín, estava passando para o palavrão, a sua marca e a sua neta, não, não siamo passando pra 것es, mas, o que foi para o projeto de Galaterra, o que é o Bertão? O Itiê Serum, o Júnio Joseph, mas na sua última banda, o que é isso, agora nós vamos com a Coma. Sim, a orquestra chama de bandas grandes. Sim, sim, sim. A bandas de Darwin, não é? A bandas de Darwin, sim. Uma orquestra muito grande. Muito grande, muito grande. Com músicas renombradas, não? Músicas de taga e temporária. E tem como agora aqui. Músicas grandes. E é muito importante fazer parte do Dobre. Pronto, nossa experiência com o Dobre. Ui! Conta-nos, conta-nos. Número 1. Então, outra experiência. Completamente outra dimensão. Completamente outra vibe. Completamente outro tipo de stress. Stress. Outro tipo de renda. Que mesmo. Nós estamos apropriando de dois tipos de dimensões. Ok. Para sobrar. Mas é ali de acordo com o Ok. Mas vai dobro. Ok. Ok. Mas o que acontece, tá? Que agora, na temporada que está ok, nós estamos apropriando de dois tipos. Outro tipo de renda com o dobro. Nós estamos apropriando de dois tipos. Você sabe que é uma pessoa que não tem outra coisa aqui. E a palavra que não tem outra coisa. Não, aqui não tem outra coisa. Depois, a segunda presença. Vamos fazer uma parte da cultura, da parte da cultura, para estudar uma coisa. Mas não individualmente, mas na secção. Na secção? Sim. É a secção de braços para derrubar a banda. Ok. Nós temos uma coisa. A percussão, a taquibana não tem o baixo com o piano. O cantante não trabalha em frente, junto com o doble, com o piano. Então, cada pessoa tem alguma coisa. Nós temos uma palavra. Abo tem essa aqui. 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 O que é ok? Escute a nossa música. Ah, não. Lota essa aqui. E a voz. Lota essa aqui. Ok. Abo tem essa aqui, mas o doble é. Abo tem essa aqui. E aqui. Abo tem essa aqui. Abo tem essa aqui. Abo tem essa aqui. Abo tem essa aqui. Essa aqui é assim. Essa aqui é assim. Mas eu tenho que olhar para a gente e a rabia. Sali na pia. Porque essa temporada de pessoas não tem algo. Sali na pia, foi ambos. Depois, ela vai em Santa Rosa e vai em casa. Passou estresse e pressão para desenvolver. Estava muito alto. Se eu não botar um mês para entender o que eu quero, eu botar aqui em casa. Agora eu vou procurar uma pessoa. Ok, você sabe uma coisa? Vamos! Onde está ele? 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 Tem outra pressão. Então, apesar de ser sua maneira para puxar o porco, se você for sobre o meu caso, ela é uma mãe ultraman, ela é uma mãe espacial, ela é uma batalha, ela é uma espécieza, ela é uma espécieza, ela é uma espécieza. Então, você está com pressão. Então, você precisa ir em casa. E se você diz que é verdade, o que é que é que é, sim ou não. Então se você quer, se você quer, porque você quer, você me. Então, para você ir para frente. Depois disso, um ano depois... Não sei se você tem que entender, mas não sei se tem que entender, mas não sei se tem que entender. Se o que não há, se eu tiver um pouco de experiência, eu sei que eu tenho a gente a gente, eu sei que eu tenho a gente, eu sei que eu gosto, eu sei que eu gosto, eu posso encontrar um pouco de minha vida. O que é isso? Na hora 4, eu posso fazer isso com o texto para a gente entender isso para a gente entender isso sim Sim, sim Não tem vídeo também porque o público vai ser movendo com o dobro então vamos lá Música 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 E aí Não tem problema com o ovo lá, amor. Eu sei que vou botar o brilho nunca mesmo. De toda a tua óptica, eu sei. É que eu acabo de fazer óptica antillana aqui, amor. Para que é o teu serviço on. Vamos lá, vamos lá. Montura para brilho de solo de diferentes marcas. Tudo isso aqui não tem tanto branco, e que você tem que mudar de color de solo. Óptica antillana, da Caia Grande 21. Serviço de todo tipo de brilho para miraleu, lesa, bifocal e multifocal. E também especial para estourar à noite. Montura para brilho de solo de diferentes marcas. T-lens da stock e também de color. Abrir de já luna para chapiane, 8 horas de rosto de maíta, e 2 horas de 6 horas de tarde. E já sabra, segundo a USPRAC. Llámanos na 717 8815, WhatsApp 795 8815. Óptica antillana, o serviço está on. Se eu toco e canto com Giovanni Mercera. Cuida da sua saúde mental, se eu toco um instrumento musical. Nós oferecemos lés de drum, quarta, guitarra, canto e piano. Se eu toco a boca antiga preferida. Para mais informações, deixe tomar contato com 527 4513. Nós te chegamos de cerca, bom. Porque desenvolvemos um conhecimento musical. com subida da Batana Boneiro e com subida aqui na Cotsol. Já razão ao mitar de 10 de anoche. Nos orgulho na NOS TV. É canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV. Um programa carregado com entrevista e farandola. Com cobertura de turnos islanan. Presenta para Sadi Klaber. Doja domingo à noite. Metade de 10 com repetição. Já webs 10 para 9. Sente aqui na NOS TV. O canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV. Presenta para Sadi Klaber. Bataforma Franduleiro TV. O canal netamente boneriano. Temos que nos abriremos um conhecimento mental e emocional. E mudamos uma vida personal. Não importa se… A vida sexual ou sexual. A Cotsol, vitamina para mente, alma e espírito. Não perdi. A Cotsol. O que você está novas na NOS TV. A Cotsol. Na Minos TV, é canal netamente bonareano. Já para mais com um ano, nós estamos vivendo de um normal novo. Flamingo TV e Nos TV estão em quadro para ajudar a frenar a pandemia aqui que põe ênfase para todos os cidadãos que usam a boca no lugar público e seguram que não podem manter a distância social. É aqui, mentiras tanto, nós não chega a quantidade vacuna de 85% de nossa população. Pese aí, viste o tapa-boca, según regla não existente. É aqui o mensagem de Flamingo TV e Nos TV. Herência da história, cultura e natureza. Nos grande não tem a palavra para contar-nos de na vida. É bario na onda na Alanta, escolco na Abaí, traboco na Ásia e roubem mais. Está importante para nosar nossa história, passar o que nos dá. De onde nos abim, para se nasar, na onda nos mecebem. Herência da turma é a palavra do passado e é a porta para o futuro. Já está mais com um ano que nós estamos vivendo de um normal novo. Tapa-boca, desefecta-mã, tenha distância e, mais importante, vacuna. Tudo isso aqui para ajudar a frenar a pandemia que o mundo completo está passando. É aqui o mensagem de Flamingo TV e Nos TV. Nos TV, um na Cubota. É aqui o mensagem de Flamingo TV e Nos TV. É aqui o Yeye Bernardina, nos conhece como Yeye Bernardina, tremendo cantante. E nós aqui é cantante na internacional como a cantar coro, né? Sim, sim. Conta-nos, é experiência com o Botatim, é uma internacional, né? Vamos dizer que Beto Santa Rosa, nós vamos vir aqui. Sim. Elvis Crespo. Sim. Conta-nos. Conta-nos. O que é diferente de nós, não é? O Willi Panamá também, mas eu me lembro. Eu vou falar que... O Howe é diferente de nós vamos falar no evento na Brüssel. Então, quando ele está na panama, ele está aqui na Ulan. Então aqui nós vamos começar a formar uma banda para companhia. Vai indo para Brésil, para trás da Belga, uma apresentação aqui na Ulan. mas é outro sentido de que a gente não é bruto bizarro não sabe o que é não sabe o que é agrava não sabe o que é com a sua zona 4 é mais duro, 4 é mais bom para mim um fórbio eu estou com a Rui e Panamá aqui nós tocamos, nós treinamos nós vamos levantar para o treino treino, ele vai, ele vai, ele vai ele vai para o treino aqui nós vamos tomar aqui aqui nós vamos aqui nós temos um Kiko que está mostrando ele tem que ir mesmo quando ele vai e ele vai, ele vai, ele vai e ele vai, ele vai, ele vai e ele vai, ele vai, ele vai enfim, na Danach então vamos entrar no centro de Danach e vamos lá, tem hotel tá� então assim o momento quando ele vai, ele vai entrar e tornei prepara mentalmente Turem se está está passando e passa mentalmente e começa aqui aqui Eu vou cantar e aqui entra o mambo, quatro, um, dois, três, quatro, mambo. Depois do mambo, vem aqui, assim, vamos repassar mentalmente, e começa, promete, vamos subir, podre. Aqui não, aqui não, a maioria diz o cachorro, não é o cachorro? Não, só, o cachorro, nós subimos para sobrar, o corpo de mão e outra batalha, com cigarrinha de mão. Até segundo nós toca, a rap, o corpo está brilhando, o corpo não está assim, para dar um pouco. Nós não temos mais que subir um bot de água. E assim não tem diferença, bem? Mas eu toco com o Elvis Prespo também, na Heineke Musick Hall. Então quando ela escreveu, ela vem com seu baixista, e o baixista estava tratando diretor musical. Preciso não sabe o que é que é. Não, esse é o swing não. Esse é o swing aqui. Aqui ele toca e, e, e. Então, meu percussionista não é assim, mas é aqui. Se você não sabe o que é 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 que é. É que esse foi base. Quando eu não sei precis de qual é que tem detalhes. Então, é como que você quer. É uma diferença internacional comparada. Sim. Comparar dois ensaios, não estou marchando? Não, não, não. Você não vai a hora de ir ao homem, o foco se reparar. Passou? Um pouquinho na bóu de bósmara. Um pouquinho na bósmara. De uma bósmara, um pouquinho na bósmara. Que é muito detalhes sobre isso? Um segundo. Então, exatamente. É diferente. Conta-nos, você passou, foi convertido, foi entregado mais a Cristo, e sabe de quanto tempo passou, quando vai passar? Eu tenho 2 anos e meia, talvez 3 anos. Como é que vem? Conta-nos. Sim. Eu não posso falar se eu falo e pergunto, mas vou pedir para alguém que tem um erro, que tem alguma coisa? Não tem nada. Eu tenho alguma coisa. No meu caso, eu tenho alguma coisa. Eu tenho um trabalho, eu estava tentando focar mais um pouco. Eu estava no local de meu lugar. Eu tinha uma coisa que eu me pergunto aqui. Eu estio, eu estava ali em casa, Pará ou o padrão doilly. Eu estava me roubando em casa, eu estava me roubando em casa, os meus amigos, eu estava me procurando e ato. Eu estava me procurando com um freelancer, turcos cobrando duas placas para tocar. Eu estava me procurando, meus salários com meu casso, meus salários estão me procurando na casa. O sangue era muito bom. Mas nós não estamos no piano tocando o sangue. Nós não estamos no piano tocando o trabalho. A família está no time. Nós não estamos no piano ouvindo muito. Passou para o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Dei para que eu estou aqui. Para que eu estou aqui? Eu estou aqui. Para que eu estou aqui dentro da casa. Então, não puxar, não puxar, não puxar Agora eu vim para casa, eu digo, agora eu vim para casa Então eu vou ficar aqui, minha televisão fez bandas de ventana E então eu estava lusando, eu estava lusando na minha casa Não me lembro, sabe? Que vida! Ah, ok, então eu chamo, então eu chamo Que vida! Então eu chamo, eu chamo Turcos, eu chamo Eu tenho um trabalho de novo, de novo trabalho. Eu me lembro que eu não me lembro de novo. Mas eu não me lembro de nada. Mas quando eu chegar à casa, eu me lembro de novo. Eu chegar à casa, eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo. Não é que você não está vivo na rota Madreira Não é que você não tem nada Não é que você não tem nada Não é que você não tem nada Madreira Você tem que comer, mas comer Se você quiser sair, você não vai sair Eu torno É que você não tem nada É que você não tem nada Para completar minha vida Minha vida Então você começa a passar Não é que você não tem nada Você vai parar assim Você vai tocar e você não tem nada E você vai dizer que eu não tenho nada Você vai parar Você vai parar Com que você não tem nada Você não tem nada Você vai despedir Então você vai começar a pagar Então eu vou te dizer, perdendo valor para quem morre, perdendo o valor de se não faltar. Você sabe que é uma briga, uma briga. Quando eu me lembro, um amigo disse, se você não for uma briga, ela for uma briga, ela for uma briga. Eu acho que é uma briga, uma briga, uma briga. Mas na temporada A, eu vou te dizer, 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 eu vou te dizer. Então, é uma coisa mais estranha. Mas um amigo disse aqui, meu amigo virado pastor, meu amigo, meu irmão, meu pai espiritual, meu pastor, que mais é pra falar? Ah, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, uma briga, então eu não vou te dizer que eu não vou te dizer. e eu vou falar que tudo está tudo está tudo tudo está tudo tudo está tudo então, na viajante você não era agora um piscado imaginado faz de mim um bolo antes de virarão e só como o que acontece é isso que eu sei fora de como o que acontece eu estou buscando algo se você quer dizer que é um bolo você busca então você quer dizer que é nosso comércio então você vai reparar como você está buscando e a mira e a bacia então o que você tem? é isso que você está e o que você busca? é isso que você está então você vai me, vai me, vai me vai me, vai me, vai me, vai me mas vai se for isso porque se for isso mas não tem há vários não vai me, vai te dar olha, olha você sim já estou cara só para mim é isso que eu tenho é isso que tivesse é isso que tivesse é isso que Vиться isso que vai ficar é isso que vaiсы minha mãe, e com ele, não tem o paquete aí, não tem o dia, não tem o dia, não tem o dia. Não tem o dia, não tem o dia. Isso é um risco que eu não posso imaginar. No momento em que eu decidi viver a Cristo, eu tenho uma tranquilidade, eu tenho um risco que você gosta de viver. Se eu não gostar, se eu não gostar de viver, se eu não gostar de viver, se eu precisar de viver, eu 드�o que eu gostar de viver. Isso é um risco, eu acho que não. Isso não é simplesmente. Então, eu não tenho a casa. Então eu quero ver o meu irmão, eu te amo. Então eu vi como se eu moro e nunca mais vamos para a casa. Porquê? E você sentiu uma grande ajuda com o time em China? Sim, sim, sim. Eu converti-me para uma coisa que eu tenho que dizer Ei, ei, não quero casa! 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 Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Então, eu posso recomendar não somente algo. O que é isso? O que é isso? O que acontece? O que acontece? De não estou a sua vida. O que está acontecendo? De não estou a sua vida. Mas não me sei no primeiro lugar, que conhece quando não somente esse... Agora não sei que conhece mas toma decisão. Então, o Espírito Santo te aparece. Eu tenho que encontrar o Espírito Santo, o Espírito Santo. Eu tenho que encontrar. Mas, no final, no final, eu acabo cantando uma peça de Gospor de Criar com o Lidão. Sim, mas gravar uma peça de Gospor de verdade. Não sei o que é a peça de Gospor mas gravar uma peça de Gospor de Criar com o Lidão. Não sei o que é a peça de Gospor mas gravar uma peça de Gospor mas gravar uma peça de Gospor de Criar com o Lidão. a temporada e a temporada para o Nilson. Então, os Nilson tomou uma peça. Não está em casa nada. Em menino, vai, vai, vai. Não sei o que é, mas vai. Mas, a temporada é a peça de Gospor que temos que preparar. Mas não é isso, é o Espírito Santo que fala. Ele é o caminho humano da minha vida, a nossa obra, nos atoca muito, o que nós fazemos no mundo. Agora são oito a cada dia, nós atoca muito a troca, e isso é uma obra. Agora é uma obra, o lugar está para preparar e para vir e rescatar a mim. Eu imaginava. O que é isso? Deus vai retirá-lo também, retirá-nos juntos, e eu não posso compreender o que está acontecendo. Agora o Espírito Santo diz, a hora chega. A hora chega. A hora chega. Vamos lá. Agora o Espírito Santo diz, não é a tromba, né? Agora o Espírito Santo, eu vim na terceira Holanda, eu estou aqui, na terceira Holanda, na Rotterdam, e depois que você faz a Rotterdam, você faz o caminho. Vamos lá. Mas é estranho. Agora o Espírito Santo diz, sim. Agora o Espírito Santo diz, agora o Espírito Santo diz, agora o Espírito Santo diz, e tem a sua senhora em casa. para colmo, fora de nós, da minha irmã, sua senhora, com a senhora também da minha irmã. O que é isso? Dois amigos, duas amigas. da minha irmã. todos, da minha irmã e da minha irmã, da minha irmã, todos passam diferentes coisas, quase uma irmã. com a senhora. Tem sangue, que está até por você, por Deus. Sim, correto. Conta-nos de, canção nova, você tem uma peça nova, para caprichar ali. Com o meu irmão. Então, um hit. Conta-nos a canção. Pois é, meu irmão, você quer passar, amigo Gregory, nossa trafa na colchão, nossa trafa na trafa. O mundo também. Shaakim, aqui na colchão. Aqui na colchão, nosso trafa juntos, aqui na colchão, na bem- caiun, então não existe. Agora, uma representação de bo jeżeli amigas, nós vamos fazer um desão de cadading. sehen. Aquele cara, olha lá. E aquilo aí. Até não com essa droga. Até hoje o fim de o primeiro de cá. Neste negócio. Então, o nosso corpo está armado em uma colchão. Então, e eu gostei do nosso time, não somente entre as casas, mas entre as casas e as casas. Nosso papo não com o cansa, nosso corpo com o biel, nosso papo com o sério, nosso papo de Cristo Jesus com a história. Então eu digo, ah, meu Deus, canta. Para Cristo para cá, sabe? E eu me disse, ah... Eu não tenho que bater aqui. Eu não tenho que bater aqui. Isso é um dia sabe, não sabe? Eu digo, outro simão nos dá para uma peça gospel. Ela tomou. Ela tomou, ela grita aqui dentro, ela grita aqui dentro, bate aqui dentro, e olha só que vai. Esse grande simão nos dá para nós dar uma mão casa. De onde? De onde? De onde? Ela grita aqui dentro. Mas querendo, o que vai passar? Senhor, meu Deus está com mim. 你... Um ponto adorado. Ou seja. Um... Um ponto adorado. Um ponto adorado, que eu vou Dizendo e began... Um ponto adorado na porta, um ponto adorado, mas o outro usado não tem nenhum ponto adorado muito trabalho. Não é a minha pense, não é a sua.. É a minha pense, e essa é a sua. Correto! Ele tomamos... Diz de bar, passou ao seu amigo, e disse, E tem a sua confirmação. E tem a sua providência, e disse... Então agora ele está, em sua confirmação, Ele começa a tirar-me e dizer... Ele começa a tirar-me e dizer, Se não está trá-lo como ele estava a fazer a pate. Está bom, Grave, não é? Sim, não é? Não é? Não é? É, vai, não é? O que é que aconteceu? Meu irmão, o teu cuore, tá lá, que pesa. E eu, eu tenho uma temporada, cara. Como eu não estava atacando. Então, eu estou. Eu estou aqui. Na televisão, vem um grave pesa. Cerca de uma casa. Subida, vem um grave pesa. O que é que sou eu? Meu Deus. Tenho tremendo, cerca de uma casa. Então, eu tenho um enorme. Então, o Espírito Santo, o Espírito Santo, tem que me cozinhar. A minha geração é perbelinda. Eu tenho um grande problema. Então, vamos a ficar noまで e a ficar na região, com os 5 dias, o seu dia estava na região de toda a região. Vão gravar. Na 2 ocasiões. e o ministério disse guarda guarda e o monstono anda subiu guarda 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 e o agame frio passou turco esta bimbe cantando começa turco esta bimbe como se fosse batalla um um resumen de bovira Com todos os que passam dentro Então ele pensa quando ele diz Ei, o mestre está a contar a Deus Para sobre as coisas que passam Camina a ver Eu suponho que está sentado aqui Não, eu compreendo Então o mestre está a Deus Amém E o mestre está a contar a Deus E o mestre está a contar a minha vida Então a senhora sai para mim Mesmo que ela sai para mim Depois sai para acordar Não tem que lembrar dessa canção Lágana mais mais aqui Um grande hit Más que nem que me passar Senhor, meu Deus está com mim Ela salvarme, ela perdoname, ela saname Más que nem que me passar Senhor, meu Deus está com mim Ela tocarme, ela restaurame, ela prosperame Contra a tua esperança, sua promessa não há manifestar Su amor e fieldade, ela demonstrar a mim Quando obedece e guarda sua mandamento na Asomisa, que está capaz de me deixar a liderar pra mim Más que de Quimapasa, Senhor, meu Deus está com mim Ela lança, ela prospera, ela salta a mim Más que de Quimapasa, Senhor, meu Deus está com mim Ela ganha a mim com seu poder, Espírito Santo Senhor da Cueva de Leão, o que de Candela mais feroz Misa consuma logo de que é minha situação Cadena de Sarkipra, Fimipiana e Marisipi, Libertad Asomisa, que é uma experiência e glória de Deus Jesus, dá-me escudo em minha fortaleza Música Mi vista tá fita, mi bunda, meu dança tá vi Mil porcai, Jackie Banda Jesus, vida e a banda, perona a mim Na, 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 no lo llega La, na, 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 na Mas que de Quimapasa, Senhor, meu Deus está com mim E a banda, na, 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 na Se la cansa, se la me passa Mas que de mim a passar Senhor, meu Deus, na comi La, la, la Esta comi, uma comi Ei, 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 ei 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 Deja ellustrática y dolor Deja de grande Momento de abandona Señor Y reina salita Señor Deja de grosse Que Dios, que Dios Vente, Senhor, como a la carne desamparante Homem, cunha, aflicção, boca, rugi e bastão Más que de Kiba passa, Senhor, meu Deus está com mim É a Porto Nani, é a Libra, é a Restaurante Más que de Kiba passa, Senhor, meu Deus está com mim Que de Salar e a Próspera, bendicionar-me Senhor, meu Deus está com mim É uma composição mais recente de Gregorio Pastor Arreglo também de Géi de Gregorio Pastor Tremendo, encantante, Geria Bernardina Geria, nós temos tempo já que vem Lamentablemente Nós temos o seu trabalho para todos Nosso tempo chega contigo, o meu plano para o futuro. O Espírito Santo, depois de tempo, me converti em um arquiteto guiado na minha vida. Para o futuro também, me obriga a tomar uma decisão, a minha vida, a minha pátria. Então, o Espírito Santo vai comigo. Então, eu decidi o que acontece na minha vida. A minha mentira, a única coisa que eu tenho que fazer, é a hora de servir Ele, de maneira que Ele está mandando, servir Ele. Então, no momento em que o Espírito Santo vai acontecer, eu tenho que segurar o meu futuro para que o Cristo Jesus tenha um futuro brilhante. Obrigado, Ele. Começa que siga os éxitos. Não, não, não. Começa. Obrigado. Deus bem, isso não é o meu irmão. Tem outras imagens que Deus quer. Essa aqui está fazendo um especial dentro da Holanda aqui. Tchau. Aplausos. 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 Tchau, tchau.